Parece que foi uma pancada, pelo jeito que ele tá se mexendo. Olha o Cortes, pênalti! O Wilson Luiz Senemi entendeu que houve pênalti do Cicinho em cima do Cortes. O Marcos Assunção foi o primeiro a reclamar, depois saiu de lado. O chapéu, Marcília. Se ele não usa aquele braço esquerdo, ficaria só no choque. O problema foi o braço dele, que afasta, olha lá. Aí é pênalti. Se o Cicinho vier ficar parado, o Cortes ia bater nele, acabou. Se há a trombada do peito do Cortes com as costas do Cicinho... Nada, porque o Cicinho já tinha tomado a posição dele. Agora, no momento que ele abre o braço, ele empurra o Cortes. Foi uma ingenuidade, olha ali, não precisava ter feito isso. Vai partir o William José, ele bate de pé direito, correu, chutou pro gol! O William José, do São Paulo! Bateu firme, bateu no alto, não deu nenhuma chance pro Deola. O artilheiro comparece de novo, o William José, camisa 19. O torcedor do São Paulo comemora o oitavo gol do William José no Campeonato Paulista. O gol de empate, presidente prudente. Tudo igual, 2 a 2 com 9 minutos do segundo tempo.